O Oca tava na rajada, o Oca tava na rajada Hoje foi o vitorioso, que executou o bala O Oca tá na rajada, o Oca tá na rajada Hoje foi o vitorioso, que executou o bala Foi num sábado tranquilo, tava no chuveirinho Tô nada, veio o papo, quero o balinho, o voltinho Mas tentou vir na reta e viu o bagulho doido O Oca cuspindo fogo na mão do vitorioso O Rosa vim na mineira, vai tomar de sete Presidente mandou avisar, bala virou chiclete O Rosa vim na mineira, vai tomar de sete Os cria mandou avisar, bala virou chiclete Que o bonde tá pesado, o Oca que muda o tempo Se tenta aqui na mineira, é tropa do Flamengo Aviso o queridinho, aviso o olho verde Que o bonde vai te pegar na mira do Miralaze Oi tentou vir mandado, ficou de cara murcha Se tenta aqui na mineira, os moleque fura Se tenta aqui no São Carlos, os moleque fura Oi nós é pouco, mas é louco, nunca vai pular o muro Acaba com a firma do coelho, tem que matar todo mundo Nós é pouco, mas é louco, nunca vai pular o muro Acaba com a firma do coelho, tem que matar todo mundo Tem que matar todo mundo Tem que matar todo mundo